Você conhece pessoas que têm medo de receber NÃO? E aí, por conta do medo do NÃO, elas nem se arriscam, elas nem pedem algo. Eu gosto de dizer o seguinte, o NÃO eu já tenho, vamos em busca do SIM. E nesse episódio de hoje eu vou te contar como é que você pode potencializar o SIM e se libertar do medo de receber um NÃO. Uau! Seja bem-vindo a mais um episódio para o seu desenvolvimento. E hoje, pela primeira vez nesse canal, eu vou falar para você sobre o medo de receber um NÃO e como muitas vezes isso pode deixar uma pessoa travada. E esse tema só foi possível ser gravado porque você deixou o seu comentário aqui abaixo pedindo do que você gostaria que eu falasse, porque esse canal é seu. Então, deixa aqui aí embaixo os seus pedidos do que você quer que eu fale nos próximos episódios, porque quem manda aqui é você. E para a gente falar sobre o medo de receber um NÃO, eu quero trazer para você, na pauta do vídeo de hoje, o medo de ser rejeitado. Quando a gente recebe um NÃO, muitas vezes ele é interpretado no nosso cérebro como rejeição. E adivinha? Não necessariamente é isso. Primeira dica que eu te dou para você se libertar do medo de receber um NÃO, é você entender que o NÃO foi para o seu pedido e não para a sua pessoa. Que aquele comportamento, aquela fala sua foi negada e não que você, na sua essência, foi rejeitado. Quando você começa a entender isso, você se sente muito mais seguro para ir em busca de novas oportunidades na sua vida. Seja oportunidade profissional, de repente um cargo de liderança, se destacar no seu trabalho, conseguir novos projetos dentro da sua empresa, dentro do seu negócio, dar palestras e dar treinamentos. Muitas pessoas, inclusive, fogem de realizar esse seu sonho, de dar palestras, de dar treinamentos, de gravar vídeos e publicar na internet, porque elas têm medo de receber um NÃO. Eu ouço muito dos meus alunos do curso online, efeito ao apresentação, o seguinte, ô Gi, mas e se eu for fazer uma live? Ô Gi, e se eu for fazer uma palestra e ninguém aparecer? E eu ouço muito dos meus alunos do curso online, FPO, falarem em público online, a seguinte frase, ô Gi, se eu for fazer uma live e ninguém aparecer? É o medo de ser rejeitado, é o medo de receber um NÃO, um NÃO das pessoas. NÃO, eu NÃO vou te assistir. E quando você entende que o NÃO foi para o seu pedido e não para a sua pessoa, fica muito mais fácil lidar com isso. E em especial, você sempre tem um novo posicionamento por conta daquilo. Toda vez que você recebe um monte de NÃO, você está mais perto de receber um SIM. Não em relacionamentos, não para a vida profissional, não para crescimento na sua carreira, não para qualquer coisa. Quanto mais NÃOs você receber, mais perto do SIM você está. E segundo ponto que eu quero falar para você nesse episódio de hoje é, antes de eu falar, deixa o seu like nesse vídeo, like, like, like. E essa primeira vez, inscreva-se, clica no sininho, porque aí você vai ficar sabendo toda vez que tiver vídeo novo no canal. Mas vamos lá, segundo ponto do vídeo de hoje é, ao conversar com alguém e buscar um SIM, seja mais persuasivo. Gente, ser persuasivo não é uma coisa do mal, não. É uma coisa estratégica, inteligente. Exemplo, toda vez que você for pedir algo para alguém, diga o porquê. Tem uma pesquisa que foi citada dentro de um livro de psicologia social, de um pesquisador chamado Robert Cialdini. O Robert Cialdini, ele é um estudioso da área da persuasão e da pré-persuasão. E várias pesquisas foram feitas e descobriram o seguinte, toda vez que você pede algo para alguém e você diz o porquê, só por você usar essa palavrinha, porquê, potencializa no mínimo 33% de chance de você ter um SIM. E eles fizeram uma pesquisa muito legal, tinham várias pessoas na fila para tirar xerox, uma pessoa chegava e dizia o seguinte, Eu posso entrar na sua frente? 60% diziam SIM. Por que 60% diziam SIM? Porque muita gente tem dificuldade em dizer NÃO. Você tem dificuldade em dizer NÃO? Tem? Deixa aqui para mim nos comentários que eu volto para gravar como é que você se liberta desse medo de dizer NÃO. Mas enfim... Tem a dizer mesmo? Ah, e aí as pessoas, 60% diziam SIM que ele podia entrar na fila. Se ele dissesse assim, Eu posso entrar na sua frente porque eu estou atrasado para a aula? Ele queria furar a fila e ele disse, Por que eu estou atrasado para a aula? Pasme! 94% disseram SIM antes 60% e agora por que ele usou? Por que eu preciso? Eu estou atrasado para a aula? 94% Aí os pesquisadores pensaram, Será que se o porquê utilizado for óbvio demais, ainda assim vai ser mais persuasivo? E testaram. Voltou a pessoa lá na fila e disse, Eu posso entrar na sua frente porque eu preciso tirar Xerox? Hã? Se a fila é de Xerox, é óbvio que ele tem que tirar Xerox. E ainda assim, 93% Antes de 60%, agora 93% disseram SIM para ele furar a fila que deixavam ele entrar ali na frente. Ou seja, Use o porquê que vai potencializar a chance de você receber um SIM. Isso aí ó, comprovado cientificamente por várias pesquisas da psicologia. E quer mais conteúdo como esse, lembra de se inscrever no canal porque tem muito conteúdo aqui para você. Combinado? Beijos e eu te vejo no próximo episódio. Tchau!